Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência, Trabalho e Assistência Social em Minas Gerais. Sintes Prev. Então, vamos lá. Bem, eu queria registrar que foi convidado também o superintendente regional Sudeste II do INSS, o senhor Paulo Eduardo Cirino. Então, se alguém do INSS estiver presente, por favor, aqui, fazer a comunicação à mesa. Eu queria agradecer a presença de todas, destacar a presença do vereador Hermano, de Ponte Nova, colega nosso de profissão, assistente social. Queria dizer que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo para todo o Estado de Minas Gerais, então o alcance dela não se restringe apenas aos convidados, convidadas e público presente, mas também a toda Minas Gerais, através da TV Assembleia. E foi uma solicitação do nosso CRES, Conselho Regional de Serviço Social, e também dos trabalhadores e trabalhadoras, entidades vinculadas aos trabalhadores do INSS. Nós sabemos que o Brasil hoje vive um momento de retirada de direitos, de retrocessos sociais, nós sabemos que tem já uma série de desdobramentos pós-golpe, pós-impeachment da presidenta, com o congelamento dos investimentos, a emenda constitucional 95, com a reforma trabalhista, que, na verdade, é um atentado à consolidação das leis do trabalho, a CLT, a terceirização, agora a tentativa da reforma da Previdência. Isso tudo expressa uma visão de Estado, de papel do Estado, distante do Estado de bem-estar social, distante dos direitos sociais. Os reflexos já serão sentidos nas políticas públicas de imediato, só nos suas, na política de assistência social. Nós tivemos, na proposta original, um corte de 98,5%, teve muita mobilização, muita luta, uma parte foi recomposta, mas, mesmo assim, o SUS vai trabalhar com praticamente metade dos recursos investidos no ano que vem. Isso ocorre na educação, na agricultura familiar. E o governo vem tentando, seja através das legislações, seja na reestruturação dos órgãos, dificultar o acesso do beneficiário ao direito. E a gente sabe que o serviço social no INSS tem um dos papéis, é exatamente esse. Então, ao fragilizar o serviço social, você fragiliza o acesso do cidadão ao direito, ao benefício, em todas as políticas públicas. no próprio SUAS, se você diminui os recursos, você fragiliza o trabalho dos CRAs, você diminui a busca ativa, e isso tudo faz parte de uma estratégia de redução mesmo de investimentos sociais. Só no Bolsa Família há uma previsão de corte de 10% a 12%. No caso do benefício de prestação continuada, uma conquista constitucional que é pago desde 1996, em janeiro de 1996, o governo mandou na proposta original da Previdência o aumento da idade mínima para 70 anos e a desvinculação do salário mínimo, essa história é antiga, houve muita reação também, mas sempre fica essa dúvida, essa intenção de um lado e a resistência de outro. E agora, novamente, o governo volta com a ideia da reforma da Previdência, mas, independente disso, ao longo dos meses, vão ocorrendo mudanças estruturais na máquina de Estado que buscam exatamente subtrair os direitos. Então, essa audiência pública, que é um espaço que as entidades sindicais, o Sintesprev, o Cres-MG, têm, inclusive, para fortalecer a luta em todo o Estado de Minas Gerais. Então, nesse sentido, conforme o combinado aqui com os convidados, nós começaremos com a Cleusa Maria Faustino Nascimento, diretora do Sintesprev, que vai iniciar aqui a nossa audiência. Então, boa tarde a todos e todas, à população mineira. Quero parabenizar a iniciativa do deputado de colocar em debate, na conjuntura atual, a discussão da reforma da Previdência, porque o serviço social está inserido dentro das políticas sociais da reforma da Previdência. E lembrar que a primeira atitude desse governo foi acabar com o Ministério da Previdência. Hoje, a sociedade brasileira não conta com o Ministério da Previdência, um ministério que era responsável pela distribuição de renda, a maior distribuição de renda da América Latina. E, evidente que a sociedade brasileira, talvez, ainda não conseguiu perceber o tamanho do desmonte do serviço público que esse governo vem trabalhando, desde que ele assumiu a presidência da República. A discussão de que a Previdência é deficitária é uma discussão que, hoje, a gente tem provas concretas de uma iniciativa do senador Paulo Paim, que conseguiu aprovar uma auditoria nas contas da Previdência Social e os números comprovaram que a Previdência não é deficitária. É um argumento que o governo está utilizando para poder justificar, mais uma vez, uma reforma que só vai sacrificar a classe trabalhadora, como foi a reforma trabalhista, que ainda o trabalhador brasileiro ainda não conseguiu ter dimensão das perdas que trouxeram a reforma trabalhista. É estranho que o governo, ele coloca todas as propostas para sacrificar, mais uma vez, o servidor público, colocando que o servidor público não contribui com a Previdência Social, que é uma grande mentira, que o servidor público tem privilégios e, na verdade, quem tem os privilégios não são os servidores, é o servidor do poder executivo. Tem o legislativo e o judiciário, que tem tratamento diferenciado, e tem os militares. Para além disso, o governo também não taxa as grandes fortunas, o governo não taxa as emissoras de televisão, um grande empresariado, e quem vai pagar a conta se essa reforma for aprovada, mais uma vez, é o servidor público e o trabalhador, de uma forma geral. E eu acho que a sociedade brasileira tem que inserir nessa luta, é uma luta desproporcional, porque o governo tem utilizado os canais de televisão para fazer uma propaganda contra o serviço público, para fazer uma propaganda contra o trabalhador público, aí eu falo do trabalhador estadual, municipal e federal, que mesmo que a reforma da Previdência, caso ela seja aprovada, não atinja o trabalhador municipal e estadual, mas tudo é feito cascata. Aprovou para o servidor público federal, aprova para todos. Lembrando que a reforma para os servidores públicos federais, ela já começou, na medida em que o PL 805, ele já traz alteração do percentual de 11% para 14% para todos os servidores públicos federais. E aí é bom que a sociedade brasileira também se atente, porque há uma conversa, uma publicização que o servidor público não contribui com a Previdência Social. O servidor público não só contribui na atividade, como contribui também quando se aposenta. A partir do momento que ele atinge o patamar do regime geral de Previdência, ele tem que continuar contribuindo, mesmo que aposentado. Então, é uma situação que o governo mente na medida que ele coloca que o servidor público não contribui com a Previdência Social. E uma situação que eu acho que tem que destacar é que o secretário de Previdência Social, hoje, ele é conselheiro do Conselho de Administração da Brasil Preve. A Brasil Preve é uma entidade de Previdência privada, então, que destoa completamente do cargo que ele tem na Secretaria de Previdência, que deveria fortalecer a Previdência Social brasileira, no entanto, ele tem um viés com a Previdência privada. E não é à toa que ele está lá. Ele está lá justamente para poder acabar com o serviço social, para acabar com as políticas públicas, para acabar com a aposentadoria dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral. Porque quem vai pagar esta conta não vai ser a Previdência Pública, não vai ser a Previdência Privada, vai ser a Previdência Pública. Para além disso, o governo diz que a reforma é necessária para todos, só que o governo não apresenta alternativas que não sejam a conta do trabalhador que vai pagar esses números. Ele não apresenta quem realmente deve a Previdência Social. Ele não apresenta, por exemplo, a desvinculação da DRU, que é Receita da União, que ele utiliza valores da Previdência Social para pagar dívidas públicas. Então, assim, olha, por mais que as entidades hoje, e aí eu chamo a atenção do Cres, o Cefes, a Fenaspis, as entidades do Serviço Público Federal, vá para as ruas, chame a população, clama a população para ter ciência ou conscientização do momento grave que o país que o país vive, a gente não consegue desbloquear o grande aparato que a mídia hoje oferece ao governo federal para justificar a retirada de direitos que, desde o primeiro dia desse governo, tem retirado. E aí, eu gostaria de apelar, inclusive, para a Assembleia Legislativa, que toda vez que as entidades clamam por um espaço, a gente consegue, mas que a gente possa, como é que fala, ter uma dinâmica mais próxima, os debates mais próximos com convocação das entidades, das centrais sindicais, que, às vezes, a gente não consegue unificar os pensamentos das centrais sindicais, porque tem centrais sindicais que têm interesse em acertar acudos com o governo, e isso acho que também tem que estar bem colocado para a sociedade mineira, mas, assim, que a gente possa discutir amplamente o desmonte do serviço público, porque hoje tem plano popular de saúde, hoje tem uma série de projetos no Congresso Nacional e esses projetos são para destruir ou para desmontar todo o serviço público e entregar às empresas privadas. E aí, o serviço social, ele vem passando nos últimos sete anos por um desmonte, um desmonte total. Se dependesse das políticas governamentais, nesses últimos dez anos, eu acho que nem existiria mais os benefícios que o serviço social oferece para a sociedade, para os segurados, para a população brasileira. E eu acho que é necessário que a gente se curve a debater e preocupar com a situação conjuntural do nosso país, que atravessa talvez uma das maiores e piores crises brasileiras. e que as entidades e talvez até a Assembleia Legislativa sozinha não consiga derrotar o que está posto para nós. Tem que ter o envolvimento dos conselhos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, as sociedades de bairros, os conselhos populares, conselhos digitais e a própria Assembleia Legislativa numa tarefa que é muito maior do que um debate num dia 15 de dezembro. Eu acho que nós precisamos cotidianamente discutir a perversidade que tem todos os projetos que o governo tem para o próximo 2018. E assim, conclamar mesmo à sociedade que em 2018 ele vai começar logo em seguida isto se o governo não tiver nenhuma surpresa para a classe trabalhadora a reforma da Previdência. E ela vem para retirar de novo direitos dos trabalhadores e do serviço público em geral. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado. Queria agora passar a palavra para a Angelita Rangel, conselheira do CRES-MG, que representa a presidenta Júlia Maria Muniz Restore. Em nome do CRES, então, Sexta Região da Gestão Lutar, Resistir e Sonhar Novos Tempos para o CRES que Queremos, eu cumprimento a Andréa Quintão, a Cleusa e Gustavo, representando a Comissão Nacional de Assistentes Sociais da Fenaspes. Cumprimento dos colegas, a alegria imensa, revelo muito de vocês, o Léo, que também faz parte do nosso conselho e está aí também com a Mídia Ninja, e as pessoas que estão aqui também representando os movimentos sociais, os conselhos de direitos, e, enfim, todos vocês presentes. Essa audiência para nós, no Estado de Minas Gerais, ela tem uma relevância, uma importância muito grande enquanto espaço de manifestação política, e, na verdade, de resistência ao desmonte que vem e aos ataques que vem sofrendo o serviço social no INSS, e, na verdade, a Seguridade Social como um todo. Como a função princípio do CRES é a orientação e a fiscalização do exercício profissional, para nós estarmos que, nesse momento, representando o CRES, a gente fica muito feliz, porque, apesar de se tratar de uma autarquia federal, que é o INSS, e o CRES não ter alcance, mas a gente, é uma oportunidade que a gente tem, na verdade, de aproximação da categoria e de discutir, e de ver aí os desafios, as dificuldades, na verdade, que o serviço vem, que a instituição vem impondo e poder aproximar e conhecer, para a gente também poder, de repente, igual, em uma reunião que nós fizemos, surgiu a proposta dessa audiência, a gente poder também aproximar e conhecer e, juntos, pensar em alguma estratégia. Por isso que a gente agradece o convite do pessoal para estar participando. E aí é importante a gente destacar também em que a política de previdência social, enquanto uma política pública universal e de qualidade, ela sempre foi bandeira de luta do CFES e dos conselhos regionais de serviço social do país como um todo. Aí eu trouxe aqui para destacar que, desde 2007, o CFES, como órgão de representação máxima no âmbito nacional da categoria de assistentes sociais, ele vem participando de reuniões com os ministros, com a presidência e diretorias do INSS, participando de audiências públicas, de eventos e seminários para debater a questão da previdência social, além de divulgar notas públicas, manifestações jurídicas e de promover e articulação com os movimentos sociais, mais com as entidades e com os movimentos sociais de uma forma geral, da sociedade civil. Nessa direção de fortalecer a política da previdência enquanto uma política pública e fortalecer, junto com isso, os direitos do trabalhador e a seguridade social como um todo. Só que, a partir de 2015, que o conjunto CFES-Cres... A gente estava discutindo, na verdade, desde que a gente entrou em 2011, que a gente vem sofrendo alguns ataques, algumas dificuldades para poder fazer, de fato, o serviço social. Só que, a partir de 2015, que passou a chegar para o conjunto CFES-Cres, a solicitação de algumas intervenções e algumas, por parte, da categoria profissional, com relação a esses... Precarização do serviço ou esses ataques que a gente está usando o termo aqui, para a tentativa de desmontar o serviço social enquanto um serviço previdenciário. Lógico, como a Cleusa falou, que isso não está descolado de um desmonte do serviço público enquanto... De uma forma geral, no desmonte dos direitos sociais. Eu já vou fazer propaganda aqui à nossa revista do CRES, que vai sair, que já está saindo agora, acho que esse mês de dezembro ainda, onde a gente vai discutir esse momento de desmonte dos direitos civis. E o Alexandre Arbia, que é o professor da UFOP, ele escreveu para a gente um texto para essa revista que se chama Os elementos conjunturais e estruturais dos desmontes do direito do trabalho. E ele vai falar que nós estamos... Mais especificamente da reforma trabalhista que ele vai estar discutindo. E ele fala que nós estamos vivendo um momento de liquidação total dos direitos civis e sociais. E aí ele usa... Ele fala com um governo com índices de rejeição mastodônticos e acossado por todos os lados, por escândalos de corrupção, que vem promover algumas negociadas para poder desmontar os direitos arduamente conquistados para a classe trabalhadora. E aí já alcançando o êxito com, inicialmente, com a reforma do ensino médio, depois com o congelamento da PEC 155, que já tornou lei, que é o congelamento dos gastos públicos por 20 anos. E aí é bom a gente lembrar que dentro disso aí fica de fora os gastos com a dívida pública. Tem a reforma trabalhista que, usando... Desculpa, tem a terceirização depois da contra-reforma trabalhista, que vem retirar uma série de direitos conquistados pela classe trabalhadora. E aí tem, nesse texto mesmo de Alexandre, ele cita Sakamoto, que vai falar o quê? Que a combinação da terceirização com a reforma trabalhista, ela vem destroçar, aniquilar diversos direitos conquistados, como a questão do 13º, o FGTS, a própria previdência social, que vai ser aniquilada nisso aí também. E a questão de hora extra, seguro, desemprego, dentre uma série de outros desmontes. E nós, enquanto assistentes sociais, nós seremos duplamente, eu coloco assim, inseridos aí nesse processo. Primeiro, enquanto pertencentes à classe trabalhadora, nós também sofreremos os impactos dessas mudanças até na própria forma de contratação do nosso serviço. E, no segundo momento, por conta do público que nós atendemos. Então, a tendência é aumentar o público dependente de uma política de assistência social, por exemplo, enquanto, a gente viu, o André mostrou, os recursos estão sendo drasticamente reduzidos. Então, a gente está aí nesse embate de duas formas. E, lógico, que nós também não podemos deixar de mencionar a questão que está presente aí, que Cleusa já falou, que é a questão da contrarreforma da previdência social. que, na verdade, no nosso entendimento, essa contrarreforma é para aniquilar de vez a previdência pública para a venda de planos privados, como está sendo pensado aí também na saúde e na educação. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento dignado, neoliberal e antidemocrática. Daqui a pouco, a gente coloca como que isso está acontecendo e ocorrendo no âmbito do INSS. Nessa revista mesmo que eu falei para vocês que eu recomendo a leitura, breve vai estar disponível, a gente tem também um texto da Marina Barbosa Pinto que ela vem falar que nós não estamos simplesmente vivendo um momento de contenção da democracia, mas se trata da redução dos espaços democráticos no interior do plano político. E isso vai se dar no âmbito do INSS porque todas essas alterações que o serviço social vem passando e vem sofrendo, sei lá, se eu posso até usar esse termo, não foi discutido, o CFES não foi chamado para participar da discussão e nem os profissionais assistentes sociais foram chamados a qualquer momento para poder discutir. Então, a gente nos vimos com imposições através de atos normativos imposto pela instituição. E aí a Marina continua falando que é nessas conjunturas de desmonte de direito que o assistente social é chamado cada vez mais para atuar na fiscalização da pobreza e de julgamento moral do nosso público. E isso tem sido, a gente tem recebido no CRES algumas queixas nesse sentido de várias áreas, principalmente da assistência social, do judiciário, que isso também é muito presente, e isso também se expressa no INSS nas demandas que têm chegado para a gente da junta de recursos, quando pede para a gente estar fazendo um estudo socioeconômico para a verificação da real composição e renda da pessoa que busca pelo BPC. Então, na verdade, esse cunho fiscalizatório a gente já está sendo chamado para poder fazer dentro do INSS. Então, para o CRES, Minas Gerais, cabe ao profissional, aos assistentes sociais, desvendar essa realidade posta, observando sua dinâmica, a tendência e as implicações dessas alterações para o exercício profissional. No caso, aqui em discussão, que é o serviço social no INSS, aí eu trouxe algumas questões que eu vou citar, mas que acredito que o Gustavo vai estar abordando também, é que é a questão das imposições institucionais que cerceia a autonomia técnica e cerceia a possibilidade de realizar diversas atividades, dentre elas atividades externas, que agora tem que passar para o crivo da direção central do INSS. Aí eu vou usar uma fala da Lília Rojas do Cefes, que ela falou que essas alterações vêm, na verdade, é comprometer o nosso princípio ético da nossa profissão. E ainda, pontua, a alteração no documento técnico do serviço social, que é o manual técnico do serviço social no INSS, sem a... sem a... sem a... sem que tenha havido... mineiro, não é, gente? Emendar tudo aqui. sem que tenha havido qualquer discussão com a categoria. Você sabe, foi um imposto de cima para baixo, sem que tenha havido qualquer discussão. E ainda houve a edição de um documento interno, um memorando, que descaracteriza a resolução 287, de 98, do Conselho Nacional de Saúde, para o não reconhecimento do analista do seguro social com formação em serviço social como assistente social e como profissional da área de saúde. Aí, a gente entende que isso aí foi uma investida clara para poder promover o desvio de função dentro do INSS. Então, são analistas, vocês não são assistentes sociais. Houve também alteração no regimento interno do INSS, que pretendia, inicialmente, extinguir o serviço social enquanto um serviço previdenciário, mas mantendo apenas uma atividade que a gente já fazia. Mas, graças à luta da categoria, dos movimentos sociais, da participação do conjunto CFES-CRES, não ocorreu essa exclusão, apesar de ainda a gente entender que ainda há algumas questões para serem resolvidas com relação a esse regimento interno. Há ainda restrição das competências profissionais à avaliação social prioritariamente, restringindo ainda o acesso da população, principalmente que demandam o benefício de prestação continuada às avaliações social e médica, na medida em que impede de fazer avaliação aquela pessoa cuja renda per capita familiar seja igual ou superior a um quarto do salário mínimo, que agora ela não vai mais para fazer a avaliação social. Resguardando, lógico, as ações civis públicas que tratam da matéria. E ainda tem a questão da obrigatoriedade da inscrição no Cade Único e, além disso, ter ainda o CPF, que não basta estar escrito. Todos os membros da família têm que estar, têm que ter CPF. E isso, todos nós sabemos, vocês sabem, que isso impediu e está impedindo o acesso à avaliação, está reduzindo drasticamente em alguns locais o número de avaliações sociais para acesso a esse benefício. Soma-se a isso, então, o pontuado na nota conjunta do Cefes com a Fenaspes, que foi do dia 5 ao dia 7 de dezembro, que fala da dificuldade em diversos locais no Brasil para as pessoas terem acesso ao requerimento de BPC, terem acesso ao agendamento do requerimento. Porque eles colocam que muitas pessoas, quando vão tentar agendar, estão aparecendo lá várias APS que não têm o serviço, que não há oferta desse serviço. Eles colocam lá o número, que é uma coisa escandalosa de dificuldade de acesso. Quase um milhão de pessoas não estão tendo acesso. Há isso, a fazer o agendamento para requerer o benefício. E ainda eles citam o risco de se alterar o modelo de avaliação biopsicossocial da deficiência, que avalia o grau de impedimento, retrocedendo à época que apenas o médico, o perito, que avaliava a incapacidade da pessoa. Então, é o risco que a gente corre de um grande retrocesso também nessa forma de avaliar a pessoa com deficiência. Todas essas situações revelam, na verdade, que o INSS, me referindo de novo à conselheira Lígia do CFES, ela fala que o INSS tem agido sistematicamente com medidas que interferem no desenvolvimento de ações profissionais e, de forma irresponsável, compromete a prestação de serviço à população usuária por meio da fragilização das equipes e da estrutura dos serviços na Previdência. Quando a gente fala fragilização das equipes, aí a gente tem que lembrar também que não só o serviço social está sendo precarizado, mas também o serviço de reabilitação profissional. Diante disso, nós compreendemos que, mais do que lutar, é preciso a gente ter unidade da luta para além e ir para além das determinações institucionais e resgatar aquilo que a gente chama de educação de base, que é os trabalhos extramuros, o trabalho, a articulação e aliança com os conselhos de direito, com os movimentos sociais, com a sociedade civil, na verdade, organizada de uma forma geral. E o conjunto CFS-Cres entende que as medidas ações adotadas pelo INSS têm relação direta com o cenário de regressão de direitos e compõem as ações adotadas pelo governo na perspectiva de contrarreforma da Previdência. O serviço social, por que isso? Porque o serviço social, ele vai desenvolver ações junto com os usuários da política, na ótica do direito, e promover a reflexão crítica dos desafios para o acesso a essa Previdência, conforme trazido pelo artigo 88 da Lei nº 8.213. O nosso projeto ético-político está a serviço do fortalecimento e da defesa da classe trabalhadora como sujeito de direitos. E é certamente por isso que essa categoria profissional, num momento de retirada e de retrocesso, e vem esse pessoal trabalhar na perspectiva de garantir a ampliação dos direitos, aí vem a questão da gente ser talvez o alvo prioritário do governo dentro da Previdência Social. E por que também os assistentes sociais do INSS são, na nossa avaliação, os principais atores para fazer essa articulação com as políticas de seguridade social. por conta mesmo da especificidade das nossas ações dentro do INSS. Então, por isso é importante a gente frisar que, além de, para muito, para além de defender um espaço ocupacional, a gente está defendendo o direito do trabalhador e sua família, porque essa é a defesa do serviço social da Previdência. os ataques do serviço social, então, devem ser visto dentro dessa lógica de desmonte do serviço público, porque é preciso, na ótica do governo, precarizar para privatizar. Isso a gente está vendo nessa própria propaganda que o governo tem feito aí, onde coloca os servidores públicos como os privilegiados, porque, na verdade, é que, na nossa visão, é precarizar um serviço para poder vendê-lo aí, para mercantilizá-lo. Então, nós repudiamos o Cres-MG de forma venentemente, a forma autoritária, como o reordenamento interno foi construído e seu conteúdo que expressa, na verdade, um processo de reestruturação do INSS que ignora aí as necessidades dos usuários e dos servidores que compõem essa autarquia. E a posição, na verdade, dos servidores desse instituto. estando aí em sintonia, então, com as medidas de austeridade do governo e dos projetos de contrarreforma da Previdência. Isso nos remete a que eu quis tratar a um outro ponto importante, que a Tatiana Bretas, ela também foi convidada para poder estar nessa audiência aqui hoje. Maluf, desculpe, que Bretas. Não sei onde eu tirei. É Tatiana Maluf, ela é da superintendência que não sei se ela chegou a responder, Gustavo, mas ela foi convidada para participar também. Isso, tudo que a gente tratou me remete a uma questão que é o seguinte, o fato de tais imposições e dificuldades no exercício profissional estarem sendo orquestradas por um setor da direção central do INSS, que é a divisão de saúde do trabalhador. Então, é bom a gente frisar isso aí, que é um setor que deveria, no nosso ver, primar aí pela saúde do trabalhador e estar promovendo um desgaste sem medida para os assistentes sociais do INSS, principalmente, eu acredito, daqueles que defendem o nosso projeto ético-político e a classe trabalhadora. E isso, na nossa concepção, é extremamente adoecedor. Então, um órgão que deveria primar, como eu falei, pela saúde dos trabalhadores e nós, enquanto trabalhadores, está aí promovendo todo esse desgaste na nossa saúde, na verdade. E a gente tem que brigar, você imagina, porque é isso que está acontecendo. A gente tem que brigar para exercer uma atividade para a qual nós somos contratados. E a gente é com muito contraditório e tudo que é contraditório é também adoecedor na nossa concepção. E já partindo para a finalização, que deve ter aqui umas duas ou três páginas, eu gostaria de lembrar, na verdade, que o enfrentamento a essa realidade do conjunto do CFS-CRESS tem se colocado em articulação com diversos movimentos sociais, com a FENASPES e com outras entidades na defesa da previdência social, como parte constituinte da Seguridade Social Brasileira, apontando aí a necessidade então de lutar pela consolidação e ampliação de direitos. Em relação aos ataques específicos ao exercício profissional dos assistentes sociais, o conjunto CFS-CRESS vem acompanhando e incidindo junto ao INSS sempre que ações são deferidas pela direção central no sentido de esvaziar o conteúdo das ações profissionais e que ferem, na verdade, o exercício e a autonomia da profissão e, consequentemente, ferem a prestação do serviço para a população usuária. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas no sentido de construir, em conjunto com a categoria de assistentes sociais e demais entidades, formas de resistência que garantam a manutenção dos serviços previdenciários, não só do serviço social. Reafirmamos a defesa desse serviço, que, ao longo de 73 anos de existência na Previdência, vem atuando na defesa dos direitos com a sociedade e buscando a ampliação da Previdência Social como um direito do trabalhador e sua família. Em todo o país, nós temos visto os assistentes sociais da instituição realizando mobilizações, ainda que a gente acredita que isso possa aumentar muito mais. Na verdade, não só dos assistentes sociais, mas a gente tem também uma categoria que passou no último concurso de 2015, que está aguardando nomeação, que já houve até a solicitação do INSS para o Ministério do Planejamento de Convocação desses profissionais. A gente não sabe que está tramitando lá no Ministério do Planejamento e Gestão, mas a gente não sabe que pé que está. De repente, a gente consegue até tirar, não sei como que é isso, tem que ver com o Bruno um requerimento para a gente estar tentando ver se é possível chamar esse pessoal, os assistentes sociais e os técnicos para poder enriquecer os quadros do INSS e, obviamente, fortalecer a nossa luta. Então, o que eu queria colocar aqui? Que a nossa luta não pode ficar restrita apenas na categoria profissional, ou pior, a parcela dessa categoria. Pois a continuidade do serviço social no INSS representa a permanência não só de um importante espaço ocupacional, mas também a efetiva contribuição para a universalização da política pública, como o direito da classe trabalhadora. Assim, aí, eu vou referir novamente aos textos da nossa revista, tá, gente? Vocês tratam de ler, porque vocês estão vendo como que ela traz elementos importantes para a gente pensar a atual conjuntura. O texto de Lesliane Caputti e Thales Willian, que eles falam o seguinte, superar a endogenia e articular a luta e resistência com áreas afins e movimentos sociais representantes da classe trabalhadora é o desafio profissional atual para o qual nós somos convocados e convocadas. Portanto, para o enfrentamento dos desafios postos é necessária uma análise profunda, histórica, realista, dialética, crítica da realidade com vontade de fazer mudança. E, como nos fala Engels, a vontade, ela move-se pela reflexão e pela paixão. Então, que tenhamos, na verdade, vontade e paixão para defender não só o serviço social do NSS como espaço ocupacional, como eu disse, mas a defesa da previdência pública universal e de qualidade e a defesa dos nossos usuários, a defesa da classe trabalhadora como um todo. Mais uma vez, eu agradeço o convite pelo CRES estar participando aqui hoje e muito obrigada. Isso que eu queria colocar para vocês. Obrigado, Angelita. Eu vou passar agora a palavra para o coordenador da Comissão Nacional de Assistentes Sociais. Membro, então. Integrante da Coordenação Nacional, Gustavo Henrique. Muito boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a comissão através da pessoa do deputado André Quintão para a abertura do espaço para a gente estar aqui hoje. Cumprimento as minhas colegas de mesa, cumprimento a todos os profissionais de assistentes sociais aqui presentes, colegas de profissão, também colegas de categoria ligados à Cintespreve, MG, companheiros de movimentos sociais e também todos que nos assistem através da TV Assembleia pelo interior do Estado, por toda Minas Gerais. Meu nome é Gustavo, como apresentado, eu sou assistente social do NSS desde 2009, sou lotado na APS Sabará, na Agência de Previdência Social da cidade de Sabará, uma cidade aqui da região metropolitana e faço parte também dessa Coordenação Nacional de Assistentes Sociais do NSS, que vem tocando uma série de lutas na defesa do serviço social previdenciário, do serviço social do NSS. O que acontece, na semana, no dia de ontem, nós tivemos uma vitória, ainda que parcial, mas uma importante vitória com o adiamento da votação da proposta de reforma de Previdência previdenciária, graças à nossa oposição, graças a gente ter ido para a luta, graças aos sindicatos, movimentos, trabalhadores, para tentar barrar essa reforma. Ela foi adiada, o governo tem dito que talvez possa votá-la após o carnaval, no ano seguinte, mas a nossa avaliação é que a reforma já começou. O ataque aos direitos previdenciários já começou por outras proposições que não têm grande visibilidade na sociedade. Estou me referindo a decretos, estou me referindo a portarias, estou me referindo a memorandos, inclusive, atos que desrespeitam o que está estabelecido em lei. Então, a gente entende que o ataque ao serviço social, o desmonte ao serviço social é uma dessas expressões desses ataques gerais. O serviço social do NSS é um direito do trabalhador brasileiro, é um serviço previdenciário estabelecido por lei. Nós estamos no artigo 88 da Lei 8.213. E quem que é o público que a gente atende? Justamente a população mais vulnerável, aquela população com dificuldade de acesso à educação, com dificuldade de acesso aos seus direitos, de compreensão de todo emaranhado de normas com relação aos serviços previdenciários, são os idosos, são as pessoas com deficiência, são os trabalhadores ruarais, são as pessoas vítimas de violências diversas, são as pessoas alijadas de todo o seu direito. É este o nosso público prioritário do serviço social dentro das agências do NSS. São justamente as pessoas que mais têm dificuldade para acesso aos seus direitos. nós somos em torno de Brasil em torno de 2 mil profissionais, como a Angelita citou, no ano de 2009, nós tivemos um importante concurso de recomposição do serviço social do NSS, também tivemos um concurso agora no ano de 2015, concurso ainda que não foram chamados todos os profissionais que poderiam sido chamados, mas nós temos dentro dessa instituição mais de 73 anos de histórias. Nós não iniciamos em 1999. Aliás, não é nem esse primeiro momento que sofremos ataques nas nossas atribuições. E, mesmo com esse número reduzido de profissionais, nós sabemos, e aqui tem colegas do interior que, muitas das vezes, nós temos que deslocar para atender em duas, três agências do NSS diferentes, porque não temos profissionais suficientes nos anos anteriores, no ano de 2016, segundo o dado oficial do NSS, foram mais de 750 mil pessoas atendidas pelo serviço social do NSS. Justamente essas pessoas, eu não sei se todo mundo sabe, a missão do NSS, pelo menos a missão no papel dessa instituição, é garantir proteção ao trabalhador. E é exatamente isso que a gente faz no nosso cotidiano profissional. O artigo 88 nos diz que é função de serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos internamente e externamente. E, muitas das vezes, somos nós que fazemos articulação com sistemas de justiça, com sistemas de proteção, quando, em algum entendimento, identificamos alguma violação de direito, somos nós que fazemos articulação com sistemas de saúde, somos nós que fazemos articulação com o Ministério Público para possibilitar esse acesso ao direito dessas pessoas. E, isso tudo, esse nosso trabalho profissional vai contra, justamente, a lógica que está sendo implementada e aprofundada desde 2016, que é uma lógica de restrição de direitos. No ano de 2016, a partir do processo de impeachment, do qual configuro foi um golpe jurídico parlamentar realizado nesse Brasil, várias instituições começaram a se apoderar do Estado brasileiro. No NSS, nós sabemos qual é essa instituição que defende uma categoria, que tem somente o compromisso com a ampliação dos privilégios, e aí sim privilégios, de uma determinada categoria, em detrimento do acesso a direitos de todo o restante da população. E, desde então, uma série de atos uma série de normas foram implementadas pela gestão do NSS na tentativa de não permitir que nós realizássemos o nosso trabalho. A Angelita, ela me adiantou já algumas normativas que vem colocando isso, mas não posso deixar de começar também. Primeiro, nós somos dois mil profissionais, sempre existimos dentro de uma organização coordenada a partir da divisão de serviço social da NSS. Desde o ano de 2016, há pouco mais de um ano e meio, nós tivemos três chefes diferentes. E, hoje, somente uma pessoa que não responde enquanto chefe daquela sessão está responsável por coordenar o trabalho de todos os profissionais. Ou seja, não consegue efetivamente realizar, porque uma pessoa não dá conta de fazer isso. Eles sempre tentaram retirar a divisão de serviço social, não conseguindo, graças à resistência que a gente faz, eles esvaziaram. Só tem uma pessoa lá e todas as nossas demandas, quando são enviadas, a gente não consegue ter a devida resposta para as nossas questões. E aí, uma questão, a Angelita já trouxe isso, que o entendimento hoje da direção central da NSS, a partir do Memorando 25, é que nós não somos mais profissionais de saúde. Isso já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Saúde. Isso já existe em decisões judiciais do STF dizendo que assistente social é um profissional da saúde. Mas essa gestão entende que nós não somos assistentes sociais, que nós não somos profissionais da saúde. Para que, ao nosso ver, para que serve essa questão? Primeiro, para nos retirar do processo de avaliação da pessoa com deficiência, para deixar o processo de avaliação da pessoa com deficiência somente centrado num olhar profissional, exatamente como foi durante todo o século passado, voltar ao modelo antigo, um modelo que desrespeita a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, segundo, para permitir assédio moral, para permitir que nós, assistentes sociais, temos que ficar no atendimento, não no atendimento especializado, mas como os outros profissionais, para não ter, justamente, que essas pessoas, para não ter o atendimento qualificado, para não ter o atendimento em grupo, que é uma das nossas atribuições, essas pessoas não tenham acesso aos direitos. E isto vai se transformar em assédio moral, em uma série de problemas dentro do cotidiano, do trabalho. A avaliação social, como eu citei aqui, ela está prevista no artigo 20 da Lei Orgânica de Assistência Social, mas também, no caso da aposentadoria para pessoa com deficiência, na ELC complementar 142. Mas eles entendem que uma categoria profissional pode fazer avaliação multidisciplinar. eles entendem que uma categoria profissional é suficiente, sendo que a necessidade da mudança foi justamente de todos os problemas de acesso ao BPC que nós tivemos nos últimos anos e foi necessário mudar. E eles querem voltar a um patamar anterior, porque, dizem, nos acusam, muitas das vezes, inclusive, não tem nem argumentos para isso, que houve um aumento de direitos, houve um aumento de concessão de benefício, sendo que nós temos uma dívida histórica com relação às pessoas com deficiência nesse país e o que demonstra é, como a Angelina disse, um milhão de pessoas no ano de 2017 tentaram agendar e não conseguiram sequer agendar o seu benefício para ser avaliado dos seus direitos. Então, essa justificativa não é plausível, não é aceitável quanto a isso. É interessante que, infelizmente, essa gestão da NSS, uma das marcas, é a covardia. Em nenhum outro momento eles aparecem para debater. Nós já realizamos diversas audiências públicas no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e eles não foram. A única vez que o ministro Osmar Terra se dignificou foi quando foi convocado pela Comissão de Participação da Câmara Federal e aí teve que estar presente, se blindou, obviamente, para não responder às nossas inquietações, porque não nos recebem e, quando nos recebem, não dão encaminhamento às nossas pautas. Hoje, é importante dizer que o Paulo Cirino, superintendente aqui em Minas Gerais, disse que não poderia vir porque não responde mais sobre as questões de serviço social. Então, nós temos uma gestão do NSS para uma parte do NSS. O presidente do NSS não tem gerência sobre todos os seus, sobre todas as suas atividades. Ele responde por uma parte. A outra parte é por um grupo, pela divisão, pela direção de saúde trabalhador, que tem completa autonomia, que pode fazer o que quiser, que pode desrespeitar a legislação, que pode desrespeitar a lei. E aí, durante o mês de maio, maio e junho, se não falha a memória, nós recebemos uma minuta, não foi a direção discutindo, foi vazado para a gente, e onde nós deixávamos de existir na estrutura do NSS. a palavra serviço social se tornou a palavra ser apagada. E era tão amador que algumas coisas não faziam o menor sentido e queriam que nós nos restringíssemos a fazer avaliação social. Você não pode mais orientar o trabalhador acerca dos seus direitos no auxílio-doença, você não pode fazer o atendimento coletivo, você não pode fazer uma articulação com a rede, com os serviços de assistência, de saúde, para possibilitar o acesso a direitos, para possibilitar a resolução desses problemas. A gente fez audiência, obviamente, com muita pressão. Eles tiveram que recuar porque o serviço social está presente na lei e não é uma portaria ministerial que vai mudar a lei, não é um memorando que vai mudar a lei. E isso eles tiveram que recuar para permitir que nós mantivéssemos ainda dentro da estrutura. entretanto, um dos artigos que, quando diz quais são as nossas atribuições na agência, se diz que é somente avaliação social, sendo que a lei 8.213, no seu artigo 88, ela é bem claro, esclarecer aos beneficiários os seus direitos sociais, não nos limita somente a fazer uma atividade da forma com que essa gestão considera. E aí, é tão engraçado e é tão esquizofrênico muitas das vezes, nós estamos em Minas Gerais, infelizmente, a senhora Alexandra, a Tatiana Alexandrina, não teve a coragem de estar vindo aqui para debater, cria-se um monte de mecanismos para evitar que a gente não viaje para estar atendendo. Como eu disse, não temos assistentes sociais em todas as agências. Se criou uma série de mecanismos para não permitir que a gente trabalhe, que a gente viaje para atender. O grande prejudicado não sou eu, Gustavo, não sou eu, Angelina, é o cidadão que não consegue sequer ter seu direito reconhecido, que não tem o direito de ser avaliado. Essa é uma questão local sendo colocada aqui dentro do do NSS em Minas Gerais. E por isso que era importante estarem aqui para debater mas preferem novamente ficarem castelados, ficarem novamente à corvardia. Tem uma questão que também da Divisão de Saúde Trabalhador daqui da Sudeste 2, que é a questão do CPF. Foi-nos exigido, desculpa, a questão da identidade. Foi-nos exigido que todos os requerentes, independente da idade, para acesso ao BPC deveriam ter identidade. por um e-mail. Isso não está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso não está previsto. Aliás, o decreto de regulamentação do BPC diz exatamente o contrário. Diz exatamente que, para quem tem, não é, não pode ser exigido a identidade do menor de 16 anos. Houve pareceres da Procuradoria de Vitória e agora da Procuradoria Nacional dizendo que não há nenhum respaldo legal para essa ação, mas a arrogância nessa instituição é tamanha desses grupos que acham que um e-mail pode ser suficiente para mudar uma legislação. Se querem mudar a legislação, vão lá, façam um debate com a população, discutam com a população. Nós tivemos a alteração do nosso manual técnico e aí ninguém sabe quem que alterou, porque, como eu disse, a divisão de serviço social, ela só tem uma pessoa, ela não tem chefe hoje, nós não sabemos quem responde pelo serviço social nacionalmente, nós não sabemos quem é essa pessoa. E aí houve alteração e atribuição privativa, isso é uma garantia legal da Lei 8662, quando se fala de serviço social, somente assistente social devidamente regulamentado tem o poder de legislar sobre isso. E aí a gente quer saber, a gente queria estar aqui para perguntar para os representantes, quem é que fez alteração do manual técnico, quem é que assinou esse manual técnico. E aí a gente, são tantas demandas que a gente até se perde aqui, nós, desde, desde mais ou menos 2011, nós temos o processo de informatização das ações de serviço social, isso exige um gasto, não é tão simples, é um sistema informatizado, isso demanda um esforço, nós temos a informação que esse sistema está pronto para informatizar, porque a gente quer mensurar os nossos dados, a gente quer dizer para a sociedade quais são as pessoas, a gente quer controle sobre os nossos atendimentos, mas, sabe isso lá por quê? Após todos esses gastos, a instituição insiste, esse sistema está homologado pela data breve, que é como é previsto dentro para qualquer outro sistema, mas a instituição entende que não, que não é o momento ainda desse sistema acontecer e a todo aquele gasto financeiro, porque a justificativa sempre é financeira para muitas outras coisas, mas, quando temos um sistema que houve um gasto, houve um dispêndio financeiro, eles não querem colocar para funcionar, não querem trazer que a gente utiliza isso. E a última, talvez a penúltima, a gente teve o memorando circular número 13, que diz que a Angelita já trouxe que se eu quiser fazer alguma atividade fora do NSS, eu tenho que pedir uma autorização para Brasília, mesmo se meu chefe direto autorize e acredite que aquela informação é fundamental, mesmo se isso seja uma prerrogativa profissional nossa do nosso trabalho, mesmo se isso esteja garantido na Lei 8.213, no artigo 88, mesmo se isso esteja garantido no decreto, mesmo se esteja garantido em outras portarias, eles entendem que não. Para vocês terem uma ideia, a Previdência Social, existe o Programa de Educação Previdenciária, e muitas das vezes esse programa é opressionalizado por nós, as redes sociais, que é justamente o profissional que se propõe a sair do NSS e orientar o cidadão acerca dos seus direitos através de atendimentos de grupo. essa decisão e esse programa, ele tem metas para serem cumpridas, metas anuais, essa decisão dessa parte da NSS, da Diretoria de Saúde Trabalhador, inviabilizaria a continuidade deste programa fundamental dentro da NSS. E aí, nós tivemos um outro memorando, olha, não, quando for do Programa de Educação Previdenciária, isso não vale para vocês terem uma ideia qual o nível de orientação que a gente lida hoje dentro de uma parte da NSS, de uma parte do governo que tem controle sobre a NSS e a outra parte não. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa aqui, e aí eu já vou caminhando para finalizar. Nós, servidores públicos, estamos sofrendo muitos ataques dizendo que somos culpados pela crise, pela crise da Previdência. o que a gente quer é trabalhar. O que a gente está aqui hoje é exigindo que a gente trabalhe dentro e respeitados das nossas competências profissionais. O que a gente não quer é alteração de lei, a gente quer simplesmente que o que está no papel seja cumprido. O NSS diz garantir proteção aos trabalhadores. A gente quer fazer isso, a gente quer contribuir com a missão institucional desse serviço, a gente quer cumprir a lei, a gente quer trabalhar em paz, trabalhar com qualidade, e trabalhar respeitados as nossas competências profissionais. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Agora, a gente tem um tempo para ouvir também os participantes aqui dessa audiência. Já foi feita uma lista de inscrição. A Flaviana. A Flaviana gostaria. Você pode falar daí mesmo, Flaviana, e depois, se outras pessoas quiserem, com gentileza, levantar a mão. Então, com a palavra, Flaviana. Boa tarde. Eu sou Flaviana Menezes, eu sou historiadora, sou parceira da rede SESC Ação Comunitária, sou consultora da Associação dos Deficientes de Bom Despacho, e eu sou um recorte... Flaviana, você podia só se aproximar mais do microfone, porque está sendo transmitido ao vivo? Eu sou um recorte dos 45,6 milhões de brasileiros que têm deficiência. Eu sou um recorte dos milhares de brasileiros que recebem o BPC. Eu sou uma vulnerável social, logo, uma invisível social. Caso passe a reforma da Previdência, uma das medidas a serem tomadas é reduzir o benefício a metade do salário mínimo. Esta reforma impacta não apenas a nossa qualidade de vida, mas impactará negativamente a economia. O único profissional capacitado para ver além da deficiência é o assistente social. Eles veem o que os outros não veem. Eles vão aonde ninguém mais vai. Eles conseguem ver a miséria humana. Eles conseguem ver a fragilidade humana. Bom, o que tem sido feito efetivamente para resguardar os direitos dos deficientes e dos demais vulneráveis sociais? Obrigada. Obrigado. O depoimento da Flaviana perguntaria ao irmão. Boa tarde a todos e a todas. Deputado André Quintão, boa tarde à mesa. Primeiro, para me apresentar, meu nome é irmão, sou do município de Ponte Nova, sou assistente social e atualmente com mandato de vereador lá no município. Parabenizar a mesa pela fala, acho que todo mundo trouxe um pouquinho da nossa triste realidade, infelizmente, e que nós temos nos organizados de várias formas, por diversos setores, categorias, para enfrentar esse golpe que, desde 17 de abril do ano passado, oficialmente, ele foi colocado em curso, mas, na minha avaliação, talvez de outras pessoas, talvez dê o resultado das eleições presidenciais de 2014. Um grupo de insatisfeitos, de... Bom, isso é o contexto político, mas, me atendo aqui à questão da Previdência, da qual também eu já tive a oportunidade de passar, participar como estagiário, conhecer um pouco mais da Previdência em si e também, enquanto profissional, de encaminhar, de esclarecer aos usuários mesmo quanto aos direitos, a gente vê e assiste o que o governo quer com essa proposta de fato de desmontar e de dificultar o acesso e cortar mesmo os benefícios. Aí, eu acho que iria mais no sentido de uma provocação, talvez o CRES, mas que fizesse, talvez, chegar ao nosso CFES. Não sei se, de repente, nós... Claro, nós temos assistido muitas manifestações organizadas, no âmbito estadual, federal, mas se nós, quanto profissionais, quanto o Conselho Federal, se conseguisse, com os conselhos regionais, articular, talvez, uma manifestação específica da nossa categoria, porque, já que foi adiado, eu acho que, claro, vale-se muito pela luta, pelo que tem sido feito, mas a gente sabe também que o governo estava inseguro de colocar para votação, também, sem desmerecer as lutas, é claro, ele estava inseguro em colocar para votação, mas que, talvez, se nós conseguíssemos articular e organizar um evento em âmbito nacional, mas que fizesse uma pressão, ocupasse Brasília, e que fosse, um pouco, essa nossa cara, já que é da história do serviço social, fazer esses enfrentamentos. Mais, no mais, é parabenizar pelo debate, acho que está sendo muito enriquecedor, e agradecer também. Obrigado. Obrigado, irmão. Por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Camilo, sou músico de formação, estou envolvido com uma série de projetos de ordem político-social. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Gustavo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigado. Uma pergunta para fazer para o Gustavo, que está ligado ao INSS, aos departamentos de assistência social, e, como foi dito até mesmo pela Angelina, que está havendo congelamento do orçamento em diversas áreas por parte do governo. Com esse congelamento, de que forma vai ser mantido e ampliado os programas de assistência social para todas as áreas que o sistema de assistência social contempla atualmente? de que forma vai ser mantido, ampliado, se vai ser reduzido, se os critérios vão passar a ser outros? Gostaria de fazer essa pergunta. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Camilo, mais alguém, gente? Porque, se não tiver, a gente passa aqui para as considerações da mesa. Não? Então, vamos lá. Pode ser a mesma ordem. Então, começando aí pela Cleusa. Então, é sempre enriquecedor o momento que a gente pode discutir coletivamente a conjuntura. E, assim, me emocionou muito o depoimento da... Como ela chama? Flaviana. Flaviana. Olha, Flaviana, muitos e muitas não sabem o que vão trazer de alteração, inclusive, relativo aos depoimentos que você colocou aqui. Redução mesmo de benefícios em 50%, como o companheiro ali colocou. E, assim, talvez contrariando a proposta do vereador, mas, hoje, no momento atual, na grave crise que o país vive, nós não vamos conseguir enfrentar os desafios postos se a gente não fizer uma manifestação coletiva com o envolvimento de toda a sociedade, de todos os segmentos, das centrais sindicais, aquelas que estão ainda em dúvida se organizam os trabalhadores. a gente tem que chamar a realidade, porque as alterações, elas são imensas, imensas para aqueles que sempre pagaram e pagam os seus impostos. E colocar o seguinte, muitos municípios, eles vivem com a aposentadoria daqueles segurados lá do município. e se reduz mais os direitos, como que esses municípios vão sobreviver? Com a reforma trabalhista, hoje, o patrão, ele pode oferecer ao trabalhador o que ele quiser, sem nenhuma segurança legal, sem nenhum amparo trabalhista. a gente verifica que, inclusive, o Ministério do Trabalho, ele vai perder o seu papel. Ele já perdia ao longo dos anos. Quem for hoje numa agência do Ministério do Trabalho, não vai ver mais servidor lá, vai ver um terceirizado ou uma pessoa do estagiário, mas o Ministério do Trabalho está acabando e agora, com a reforma trabalhista, com certeza, ele vai perder o seu papel. as homologações não vão existir mais, porque a negociação vai ser direto patrão empregado. Férias, décimo terceiro, essas coisas todas vão ser no pacotão. E a mesma coisa com a Previdência. E vem aí o teletrabalho, vem o teletrabalho, INSS digital, alguém já ouviu falar do INSS digital? Tudo via digital. e as aposentadorias rurais, as pessoas não têm acesso à internet, ao computador. Então, são coisas que eu acho que a Assembleia Legislativa, lógico que não é responsabilidade só dos deputados, é de nós também, enquanto entidades, é a gente chamar a sociedade para discutir as transformações que estão existindo no serviço público e o desmonte mesmo total da área social. Então, assim, eu queria parabenizar o deputado, a todos e todas que estiveram aqui e conclamar a sociedade para ficar atenta ao final de ano de 2017 e ao início de 2018, que é quando o governo aproveita as festas para poder passar o trator em cima dos nossos direitos. Obrigado, Cleusa. Passar a palavra para a Angelita. A Flaviana questiona o que tem sido feito, Flaviana, efetivamente para barrar o desmonte especificamente na questão do BPC. Então, retomando, nós, enquanto CRES, o que a gente tem feito é participar da luta de uma forma mais geral, porque também já respondendo o Camilo aí, Camilo, não tem como aquilo que eu coloquei, a gente tem que superar a endogenia e partir para a luta coletiva, buscando unidade nessa luta. E a gente, Flaviana, talvez o Gustavo ia até falar, a gente tem uma comissão nacional de assistentes sociais do INSS dentro da Fenaspes, da qual o Gustavo faz parte, e que eu acredito que, para nós, no INSS, é a que tem enfrentado cotidianamente essa precarização no serviço e esses ataques, não só ao serviço social do INSS, mas a preocupação de fato maior é a precarização dos direitos do trabalho, da classe trabalhadora. E o conjunto CFS-CRES está o tempo inteiro junto nessas lutas e se posicionando a favor do não desmonte, a favor da classe trabalhadora. A gente tem feito, soltado várias notas e engajado na luta com diversos movimentos, tanto a questão da saúde mental, a questão das mães órfãs, da igualdade racial, agora da LGBT, então, com a Comissão de Direitos Humanos, a gente tem inserido em diversos espaços dessa luta, mas enquanto CRES ou enquanto assistente social do INSS, a gente fica muito limitado. E Camilo teve um audiência, Camilo, não, Camilo é ele, teve também te respondendo, teve uma audiência, a audiência, não, desculpa, a Conferência Nacional de Assistência Social, há pouco tempo, foi agora, em Brasília, semana passada em Brasília, e teve várias instituições, o CRES estava lá superrepresentado, vários conselheiros foram, e teve um movimento, uma articulação muito bacana, André, até conseguisse também, conseguiram aí grandes avanços que teve nessa conferência, mas é aquilo que Cleusa colocou, a nossa luta não pode ser de forma nenhuma só dos assistentes sociais, quem somos nós, então, assim, tem que ser do envolver os conselhos de direito como um todo, não só os conselhos profissionais, mas os conselhos municipais, estaduais, nacional de direitos e defesa da classe trabalhadora. E aí, Camilo, você perguntou a questão do orçamento. O ordenamento do orçamento por parte do governo, de que forma que vão ser mantidos os programas de assistência social? Sim, na verdade, o que acontece? Eu acho que não é, gente... Mantido, ampliado, se vão mudar os critérios... não sei, você sabe, André, responder, o André vai responder, porque é uma área que a gente trabalha com o público da assistência, mas dentro da Previdência, é completamente diferente, principalmente quando fala a questão orçamentária. Mas acho que, André, como veio da conferência, você tem elementos melhores para responder. Eu agradeço de novo a presença de vocês, é maravilhoso rever tantos colegas, e agradeço a participação nessa audiência. Obrigado, Angelita. Passar para o Gustavo. Vou ser bem breve, até porque os companheiros que me antecederam já me contemplaram, mas, Flaviano, eu queria trazer uma questão, você trouxe um número importante, você é uma das 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e nós só temos 2,5 milhões dentro do BPC. A gente ainda tem muito que caminhar ainda na proteção à pessoa com deficiência, e admitir retrocessos da forma com a qual esses grupos que se apoderaram do Estado brasileiro desde abril de 2016 eles querem é inadmissível. Não há nenhum outro caminho, há luta. Nós caminhamos muito para chegar nesse patamar, a gente ainda tem muito o que caminhar, mas a resistência é fundamental. A Cleusa lembrou que o projeto da moda, nesse momento no NSS, é o NSS digital. Nós não somos contra a digitalização, acho que até necessário, em alguns dados momentos, ninguém do ponto de vista de sustentabilidade, a digitalização é fundamental. Mas esse projeto não pode mascarar o não acesso ou a restrição de direitos. E da forma com que está, e por isso, novamente, nenhum, muitos de nós, trabalhadores do NSS, sabemos o que é NSS digital. A grande maioria da população não sabe o que é NSS digital. A grande maioria da população não sabe o que está acontecendo dentro do NSS hoje. E é exatamente por isso. Não querem debater, porque não querem dizer para as pessoas de qual forma o seu direito vai ser atingido. E a gente, muitas das vezes, se compara que o banco se digitalizou, o ônibus se digitalizou, mas a gente não está falando de direitos nesse momento. Nós estamos falando de pessoas que dependem dessa política, da política de previdência social para sobreviver. Nós estamos falando da maior política de redistribuição de renda desse país. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu vou, antes de encerrar, primeiro falar para o Camilo, fez uma, levantou aqui uma questão sobre impacto orçamentário nos programas. Quando a gente denunciou a emenda constitucional, a PEC, naquela época, era a proposta de emenda constitucional do congelamento por 20 anos, muita gente não deu atenção devida àquela legislação. E era uma discussão difícil de fazer com a sociedade. Eu mesmo fiz algumas palestras sobre a emenda constitucional, mas demandava um tempo. Você tinha que explicar o que eram despesas ordinárias, cada item, o congelamento, a relação, o que o limitador da inflação durante 20 anos ia significar de impacto nos orçamentos. Ali é a matriz desse ajuste que busca uma economia de recurso federal para pagar juros e serviços da dívida. Então, quem ganha com a PEC são os banqueiros, em última instância. Então, todo o esforço fiscal do governo vai, é sorvido, é absorvido para pagar juros e serviços da dívida. O que ocorre? se você tem, você não pode crescer as despesas ordinárias, que são as despesas com as políticas públicas, saneamento, assistência, educação, saúde, cultura, pagamento de pessoal, se você não pode crescer mais do que a inflação do ano anterior, no geral, no geral, você não pode crescer no geral das despesas. E, se você tem despesas que têm um crescimento vegetativo, folha de pagamento, por exemplo, você só vai comprimindo, vai reduzindo o bolo de investimento. Então, a gente para num ponto que não era o ideal, você congela num ponto que... A gente não estava vivendo um mar de rosas no Brasil como que era investido nas políticas sociais. Então, quando você congela por 20 anos, o impacto vai ser ano no orçamento, e já está acontecendo isso. Agora que está ficando mais fácil explicar. Então, no caso dos SUAS, o governo teve coragem, o governo federal, de mandar uma proposta orçamentária de 76 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o orçamento era de 3 bilhões. 76 milhões é o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte. para a assistência. Metade do orçamento é do Estado. Então, nós tivemos que lutar muito, teve muita mobilização. Só para vocês terem ideia, aqui em Minas Gerais foram 841 conferências municipais realizadas e 21 regionais. E a conferência estadual. Nós batemos nessa tecla que a delegação de Minas lá em Brasília estava preparadíssima para fazer o enfrentamento. porque esse foi um debate central aqui. Inclusive, na conferência estadual, eu saí até do meu feitinho, mas eu tive que ser, inclusive, muito duro com o representante do governo federal, porque ele teve a disfarçatez de falar que a nossa preocupação era de curto prazo, mas a gente tinha que pensar no plano decenal de 10 anos de assistência, porque ano que vem ia ser um ano de aperto, mas, quem sabe, eu tive que falar com ele, olha, miséria, a fome não espera, uma criança que sai da escola e vai para o trabalho infantil não espera, um jovem que evade do ensino médio vai para o tráfico não espera, quer dizer, isso você não tem. A política pública de inclusão social, ela trabalha no aqui e no agora. Então, o impacto, Camilo, é a restrição. Nós conseguimos, ao final de muita luta, 60%, 50% de recomposição. Agora, isso é muito pouco, sabe por quê? No caso do SUAS, o financiamento do conjunto da política de assistência, 77% é federal. 15% dos municípios, 8% dos estados. Então, se você tem aí uma diminuição de 40%, 40% de 77%, você vai ter mais de 30% a menos na política pública de assistência social. Então, o que vai começar a ocorrer? Aí o Cres, inclusive, está muito atento a isso, até porque a nossa atual presidenta também foi presidenta do Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social. você vai ter uma precarização nas relações, você vai ter demissões, redução de equipe, diminuição do serviço socioassistencial. Então, por exemplo, a busca ativa, que tem uma conexão grande com o trabalho dos benefícios do INSS. Muitas vezes, as pessoas que são informadas dos benefícios que elas têm direito, o BPC, então, nem se fala. É o trabalho de busca ativa. BPC e Bolsa Família, busca ativa, é muito importante. Na pior das hipóteses, congelamento. Na pior das... Como? Na melhor das hipóteses. Na melhor, o congelamento. Na pior diminuição. Mas o próprio congelamento é irreal, porque você tem crescimento de folha, então você vai ter redução. Na agricultura familiar, o corte foi de 82% nos programas de aquisição de alimento, compra direta. No SUS está sendo, no federal, de 40%, 45%, mas vai impactar os municípios. O Bolsa Família, foi dito aqui. O corte de 11% do Bolsa Família, em Minas Gerais, significa 100 mil famílias a menos. 100 mil famílias a menos. Imagina, vezes a média de quatro pessoas. Nós estamos falando aqui no universo de 400 mil pessoas, em Minas. Falando no Brasil, não. E o impacto indireto. Foi o Gustavo, acho que falou, a Cleusa. A Cleusa, tem município que, se você juntar aposentadoria, BPC e Bolsa Família, a Cleusa, responde por mais de 50% do dinheiro que circula no município. é o dinheiro que dinamiza a economia local, o comércio, a venda, o serviço, o salão, a manicure, os prestadores de serviços. Então, você tem, inclusive, um impacto de desenvolvimento econômico. Então, infelizmente, a minha leitura é que nós vamos ter no mínimo uma precarização, perda de qualidade do serviço. E, no nosso caso, assistentes sociais vinculados ao SUAS, especificamente, onde eu tenho mais contato, até porque eu fui secretário de Estado, secretário aqui em BH, o que ocorre nos municípios? Nós lutamos muito para a gente ter o repasse regular e automático e estimular os concursos públicos. Nós sabemos que, com o concurso público, o trabalhador é estável, o trabalhador pode ter o seu desempenho menos pressionado ao assédio, menos, não elimina, não é menos. O contrato temporário, não, o trabalhador contratado, não. Ele levanta um pouquinho a cabeça e demissão. Então, nós lutamos muito para ir mudando a curva de concursados versus contratados no âmbito do SUAS. Com a insegurança do repasse agora, é lógico que os prefeitos não vão querer fazer concurso público. Onde tiver equipe contratada, vai reduzir a equipe. Aí começa a ter aquilo que é terrível. Todo lugar que eu vou, visito um CRAS. Aí, um dia, eu fui em um CRAS em um determinado município e não encontrei a profissional da equipe mínima. Aí eu perguntei, quer de assistente social daqui e tal. Ah, não, ela vem aqui segunda, quarta e sexta. Falei, opa, vai ter errado. Não tem isso, não. Mas por quê? Com o salário, aí é um pacto, é um salário muito baixo. Aí o prefeito falou, não, você vem aqui três dias a semana, dois dias, você completa em outro município. Aí o profissional também é tensionado pela necessidade cotidiana, sobrevivência. Então, aí começa a precarizar o serviço. Então, gente, terminando aqui, o Hermano fez uma colocação de mobilização da categoria, lógico, com essa diretriz de unidade na luta, mas nós vamos ter que lutar muito mesmo. O mar não está... E essas medidas, essas medidas, por exemplo, do INSS, elas integram a lógica. o Gustavo, o Angelito falaram aqui. Qual que é a lógica? Quando você desmonta uma estrutura de apoio, de facilitação do acesso ao benefício, você está contribuindo no ajuste fiscal. É uma outra visão. Quer dizer, você vai desacelerando o crescimento dos benefícios previdenciários e sociais. Então, é uma lógica. A presença do serviço social pleno no INSS é garantia de mais cidadão sendo incorporado nos benefícios. Então, é uma forma indireta, porque a forma direta está clara, eles tiveram coragem e mandaram lá para o Congresso. Aumenta a idade de 65 para 70 no BPC e desvincula do salário mínimo. Só que tem um preço político alto aí. tanto é que essa proposta, nem os deputados da base lá toparam votar. Porque é tão descarado você... Esse é um benefício constitucional, é de 88. Depois, nós lutamos até 96 para ele ser pago. Começou a ser pago em janeiro de 96. Era com 67 anos, depois diminuiu para a previsão gradativo 65. Eles queriam voltar para 70. Voltar não, ampliar para... Então, vejam, a média, quando nós vemos a expectativa de vida do brasileiro, tudo bem na média, mas, quando você vai... A média de vida no bairro chique de São Paulo é muito maior do que a média de vida do Nordeste. Então, exatamente, os idosos mais pobres que não tiveram acesso à previdência pública, eles, para entrarem num rol de benefício, eles não iam chegar naquela idade e iam morrer antes. Então, essa é uma proposta indecente, para falar o mínimo. Então, essas, eles foram claros no objetivo. Através dessas medidas no INSS, são as indiretas, são as pedras no caminho. E vocês foram importantes, e o Gustavo, a reação dos trabalhadores contra aquela minuta de proposta que extinguía. Eu li, inclusive, nós fizemos a baixa assinada, fizemos manifestações aqui políticas, ou seja, tem toda uma estratégia, o INSS é fundamental porque integra a seguridade, ali é o coração do desmonte, saúde, previdência e assistência, é o coração do desmonte e dos retrocessos. Mas, então, essa mobilização, por isso que eu parabenizo aqui o nosso Conselho Regional, o CRES, acho que essa é uma linha adequada, ou seja, você faz a defesa do espaço profissional vinculada aos desdobramentos que o nosso exercício profissional tem no âmbito do fortalecimento das políticas públicas. É muito o que eu faço, inclusive, há anos com o trabalho meu parlamentar, ou seja, a defesa, quando eu defendo, por exemplo, a lei do SUAS, que é de minha autoria, foi a primeira do país, e a lei permite a utilização de recursos para pagamento de pessoal efetivo, eu sei que estou ampliando o espaço do assistente social nos municípios mineiros, foi o lugar que mais cresceu contratação de assistentes sociais. Mas eu sei também que, além de atender a uma demanda legítima da categoria, a ação desse profissional nas regiões mais distantes e nos municípios menores vai garantir com que mais pessoas tenham um atendimento adequado, digno. Então, se atende o público através de uma das categorias da política pública. Tem outras, tem psicólogos, sociólogos, etc. Então, acho que o Cresce está fazendo, nesse momento, o papel adequado. se aliando às lutas gerais. Eu, Cleus, a Assembleia, esse ano mesmo, nós ficamos semestre, nós criamos uma comissão especial da reforma da Previdência. Mesmo a reforma sendo votada lá, nós fizemos várias audiências no interior, debates aqui, exatamente para nós irmos alimentando essa resistência. Então, muito importante. Há poucos dias atrás, eu fiz uma audiência aqui mesmo, com os bancários, porque a proposta do Temer é de, assim que der, privatização dos bancos públicos. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E vejam o que esses bancos públicos financiam. É o FIES, é o Minha Casa, Minha Vida, é o Pronaf, da Agricultura Familiar, gestão de ajuda, no benefício do Bolsa Família, exatamente as finalidades sociais. Então, se você privatiza esses bancos, vê se esses grandes bancos, grupos internacionais, eles vão querer financiar o estudante pobre, o agricultor familiar, o faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida. Nunca. Eles vão querer aplicar o recurso onde dá mais retorno. Então, acho que a gente tem que ir fazendo esse debate com a sociedade. A Previdência, agora. O meu entendimento é que o governo estava inseguro mesmo, por isso recuou. Para ter 308 vozes, eles iam ter que ter um quórum muito alto, Natal chegando, eles não iam. Agora, eles vão ter um janeiro de altas negociações. Um janeiro... A gente sabe como que eles estão aprovando as coisas no Congresso. Eles vão partir para cima. Então, é muito importante que janeiro e fevereiro... Em janeiro, nós vamos ter outra batalha também, mas é outro assunto, que é lá no TRF, lá de Porto Alegre, dia 24 de janeiro. Então, nós estamos com o calendário do ano que vem, já é 24 de janeiro, é 19 de fevereiro, porque o golpe está marcando data. Essa é uma característica... O golpe está marcando data. Então, acho que nós temos que, juntos, sabe, irmão, mobilizar, sim, a nossa categoria, mas junto com essas lutas sociais. Está bom? Claro, concordo com o que a Cleusa disse, mas, quando eu disse, não é no sentido de fazer, claro, uma luta isolada, de jeito nenhum, que seria no sentido mais de mobilizar o Conselho, os regionais e o federal fazem essa mobilização para somar-se às lutas, mas nesse sentido de mobilizar os profissionais. Exato. E eu ia pedir assessoria também, foi dito aqui de um concurso de 2015, a gente, na próxima reunião, aprovar um requerimento, pedindo informações sobre a programação de... Aí eu mando para vocês, a gente manda o requerimento. E aqui, gente, nós estamos à disposição, queria terminar dizendo que qualquer movimentação que estiver ao nosso alcance extra, a Assembleia aqui está aberta, hoje também revi aqui amigos e amigas da categoria, que eu também sou assistente social, e, mais uma vez, parabenizar o Sindespreve, a comissão, viu, Gustavo, e o nosso Conselho Regional de Serviço Social e todos vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência encerra os trabalhos e convoca para a próxima reunião ordinária, quinta-feira, 14h30. Está encerrada a reunião. Obrigada. Obrigada. Obrigada.